Oi todo mundo, hoje venho apresentar para vocês o nosso lançamento desse mês da Contém um Grama que são os nossos perfumes de 30 ml, isso mesmo, super práticos para você carregar na sua bolsa para você que gosta de viajar, eu vou apresentar hoje para vocês duas fragrâncias Ferrari Black e La Vie Belle da Lancome, já possuem borrifador e são de vidro lindos para você dar de presente e para você mesmo carregar onde você quiser hoje eu vou fazer uma comparação super rápida para vocês gerem a diferença do tamanho do perfume de 100 ml para o perfume de 30 ml, vocês vão perceber como ele é super menor e ele é super compacto, como eu já falei, para você dar de presente, para você que gosta de viajar para você que gosta de passar o dia fora e gosta de estar sempre perfumado eu espero que vocês tenham gostado dessa demonstração, não deixe o seu curtir se inscreva no canal para receber sempre as atualizações meu nome é Daniele Rimula, eu sou executiva da Contém Grama Magic e eu faço parte do que eu faço parte